Como é que é? Quer dizer então que vocês estavam falando mal de mim e da minha família e tal? Será que eu ouvi direito? Olha aqui pra mim, ô garoto! Desculpa, seu Fausto, a gente não sabia que você tava aí. Seu moleque! Calma, pai. Vem cá, quem você pensa que é falar assim no meu pai, hein? Eu sou o cara que seu pai e seu irmão mandaram pra cadeia. Hoje, Malhação.